É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 E a gente tá aqui na continuação, vamos entrar no pináculo do paraíso Vou pular esses cineminhas aqui, que são chatos pra caramba Mas eu tenho uma outra playlist que eu fiz de Diablo com todos os cineminhas, enfim Caraca, tem muita coisa que o Tirael agora tem pra falar É bom a gente ouvir tudo, porque... ó, tá falando do Maltael É bom a gente ouvir tudo, quem não ouviu, né? Como eu já ouvi, eu tô só passando Porque você sempre ganha um desafio ou algum troféu Quando você ouve tudo que ele tem pra dizer Eu acho que daqui a gente já vai direto pro... pro Diablo, né? Ou será que não? É Encontre o Diablo Pra ficar tranquilo que eu vou encontrar, ele não vai gostar muito desse encontro não Cheguei Se prepara pra morrer Minha ira está baixa Ó, você tira metade do Life dele e aí ele te joga pra um lugar escuro, né? Tipo um universo paralelo, sei lá Onde você tem que derrotar o Sozia dele também E aí quando você derrota o Sozia dele, você volta pra esse lugar pra terminar de tirar o Life do Diablo Somente nos derrotar Antigamente, né? Antes da expansão, esse era o último, né? Mas agora não, agora a gente tem o... o Maltael Aí ó, já derrotei o da escuridão Se você demora pra derrotar, ele vai mandando outros Minions dele pra poder te matar Agora falta só finalizar O que você conhece? O que você ama? O que você ama? Será destruído com você, Enervalem Bom, enfim, tá fazendo um pé ainda Aê, caiu Demorou, mas caiu Ó, enquanto não muda a tela, você pode continuar dando porrada nele Vamos ver o que esses caras tem pra falar Vamos pegar as falas de todos Amor Fraterno é o último do Vigarista Deixa eu só conferir Mas não tem mais Olha, vai aparecendo outros Acho que é os que eu não peguei ainda Tá Agora eu vou trocar Pra poder ver as falas do Templar Que eu praticamente não vi nenhuma E se vocês quiserem ver as falas aí, galera Acho que dá pra ir dando pausa No vídeo Vale a pena pra quem não jogou ainda Pra quem não viu, não conhece a história e tal Eles vão ter mais falas no próximo No próximo ato Se eu não me engano já vai ser o último Que é o Malta El Chefão final E claro, né, se aparecer alguma DLC nova Do Diablo Aí a gente faz também Com certeza vocês vão ver aqui No nosso canal Aí as falas da Sibila A gente já viu muitas das falas dela Eu procuro sempre voltar e ver as falas dos personagens Pra poder ganhar todos os troféus aí Que vão ter liberados Deixa eu trocar agora por ela Deixa eu ver Tirava não tem nada pra falar O Aurel também não Ah não, o Aurel é esse daqui Deseja viajar para o próximo ato É claro que eu desejo Viajar para o próximo ato Você tá de brincadeira comigo? Vamos lá, vamos esperar o loading E deixar o videozinho do próximo ato Pra gente dar uma olhada Tão pouco permitir que esse mal permaneça no paraíso Assim sendo, é preciso ocultá-lo Até dos anjos Eu rezo Para que isso seja suficiente Vocês foram bem, Roradrin? Seu trabalho aqui terminou E agora devem todos Correr Malta Hel Malta Hel Vá Vá Encontre um tempo a mim Mulher Vá Não, 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 não. Irmão, por quê? O Levalei vai deter você. Ninguém pode deter a morte. Pô, muito louco esse videozinho aí. Gostei. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está aqui na continuação e agora no último ato de Diablo 3 Ultimate Evil Edition. A Nora Nefalen está indo com a gente agora. Tem algumas coisas que eu posso destruir. Já vai aproveitar para destruir o clube. Entre em Hesperia. Hesperia é o lugar que vai ser a nossa base. Na primeira a gente tem que livrar ela dos monstros que estão lá. Eu sei como é que eu faço. Eu abro o mapa todo e quebro tudo também. O portão do lobo. Olha os caras fugindo. Não falo de não, galera. Chegou. Ajuda. Ih, caramba. Olha o poder do Maltael já transformando todo mundo em bicho. Pode vir, pode vir. Não tem problema não. No mesmo tempo que vocês nascem, o tempo que vocês vão levar para morrer. Ok, acabou. Agora vamos por aqui. Não dá para abrir, né? Os corpos no Chico vão ganhando vida à medida que eu vou passando. Caramba, isso tudo é para poder entrar na cidade, na Hesperia. Aquedutos em ruínas. Tem umas cobrinhas ali também. Vamos embora. Subir a escada aqui. E nem tudo dá para quebrar, né? Galera toda com medo. Não, não quero vender nada. Nem comprar, nem vender. Deixa eu falar com o Victor. Encontre a Catedral de Zacaron. Deixa eu ver. Dá para quebrar isso aqui, beleza. Opa. Eita, fé. Olha o bicho com a força na mão. Deve ser um dos caras do Maltael. Ih, moleza de derrotar. Você achou que ia ser problema, né? Olha aí, morrendo geral. Opa. Ah, esses fantasminhas, eles roubam a minha energia. Fantasminha que roubam a minha energia, acho que tem desde o Diablo 2, né? Desde o primeiro Diablo 2. Que, aliás, eu jogava só no computador, né? Porque não tinha em console. Dá para abrir também. O Diablo roubando a minha energia ali. Rapaz, não vi. Parte da Catedral. É, como eu já vim por aqui, né? Aí, está tudo aberto para mim. Aqui eu não entro, não. Beleza. Vamos continuar reto. Matar essa galera aqui. Não adianta. Vocês vão morrer todos. É, morreram de novo. Vamos ver para cá. Está fechado para cá. E para ali também fechado. O que é isso aqui? Bom, por enquanto está fechado. Vamos direto falar com... Quem é você? Defenda a Catedral de Zaccaron. Mas não foi isso que eu fiz, não? Tem que voltar para cá, é? Ah tá, os bichos vão vindo aqui. Pronto, defendi. Fale com o Tirael, eu estou falando. Vamos lá, vasculha a Catedral de Zaccaron. Bora, bora, deixa eu entrar. É, eu tenho um bicho que vai morrer já aqui. Tem que ver, não tem nada nesse livro aqui, bicho. Eu gosto de fuçar nas coisas, ver o que tem, o que não tem. Se bem que aqui não tem nada. Saia da Catedral de Zaccaron. Ok, vou sair. Deixa eu ver, dá para adentrar esses banquinhos aqui. Os banquinhos da igreja. Ficou um cara aqui do nada, parado. Ele deve trabalhar na igreja aqui. Bom, galerão, finalizando o vídeo por aqui, para ele não ficar muito extenso. No próximo vídeo a gente continua exatamente daqui. Até lá. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.